Estamos aqui com o deputado federal William Wu, hoje candidato também à Câmara Municipal pelo PSDB. Deputado, como o senhor vê essa manifestação cultural, essa explosão nipônica dentro da cidade de São Paulo? É uma maravilha, desde 98 o Festival do Japão, esse sucesso. E cada vez maior a multidão, a cultura japonesa na sociedade brasileira. E nós brasileiros, que somos uma sociedade multirracial, multicultural e multireligiosa, demonstra a força da comunidade japonesa e a integração nipo-brasileira. Parabéns a todos vocês que fazem o Festival do Japão.